Meu caro senador que preste a sessão, senador Mário Couto, senhoras e senhores senadores. Neste fim de semana, a revista eletrônica Fantástico, exibida pela Rede Globo Televisão, denunciou a dificuldade que os turistas estrangeiros encontram em nossas principais cidades para localizar logradouros, roteiros monumentais históricos e vias públicas, justamente por falta de sinalização de bilingue que possa orientar em suas visitas. Parece uma preocupação trivial ou uma tarefa de sumemos importância, um detalhe quase desprezível diante das imensas responsabilidades dos governantes, especialmente neste momento, frente à realização de quatro eventos de magnitude planetária agendados para os próximos três anos. A Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Mas não. Todos estes investimentos, feitos à base de muitos sacrifícios para a nossa população, buscam principalmente aparelhar a nação para que ele se torne uma potência turística e um destino confiável e seguro para os mais exigentes viajantes de todo o mundo. Isso significa, em última análise, novos insumos para a indústria do turismo e maiores perspectivas na geração de oportunidades para a nossa gente. Não podemos nos esquecer, contudo, senhoras e senhores senadores, que dois destes eventos batem as nossas portas, pois acontece agora, neste mês e em julho deste ano, a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Retomo este tema, senhor presidente, porque em novembro de 2011 apresentei nesta Casa um projeto de lei tornando obrigatória a doação de sinalização trilingüe, ou seja, em português, inglês e espanhol, em placas informativas de rodovias federais. Nesta época, recomendei que a mesma atitude fosse tomada em relação às informações disponíveis em metrôs, transportes urbanos, entidades de segurança, saúde e assistência social de todo o país. O que poderia ser interpretado, mas como mais uma medida sem relevância. Mostrou-se, na verdade, uma preocupação extremamente pertinente e necessária, como revelou a reportagem da TV Grobo, Segundo pesquisa realizada entre turistas estrangeiros, a sinalização está entre os cinco piores itens no aspecto receptividade de nossos visitantes internacionais. O governo, senador Mário Couto, pretende aplicar R$ 55 milhões em placas informativas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. É pouco. Na verdade, a lógica é que os turistas se locomovam procurem conhecer melhor nosso país, visitando as belezas naturais, arqueológicas e antropológicas, que nem sempre se encontram nos municípios que serão a base das competições. Vale ressaltar que, dos 5 milhões de visitantes internacionais contabilizados em 2010 no nosso país, 2 milhões deles foram considerados turistas de negócio, que chegam ao nosso território para trabalhar. Portanto, estão menos interessados em passeios. Mesmo assim, ficam expostos e vulneráveis diante da falta de informações corriqueiras sobre a localização de hospitais, delegacias e centros comerciais. Faço uma indagação às senhoras e aos senhores senadores, para que tanto esforço seu turista vier ao Brasil e não recomendar nosso país para seus conterranos. precisamos transformar tais eventos em nome postal de capacidade brasileira para hospedar turista de todo o mundo. Temos aqui belezas naturais insuperáveis, uma cultura diversificada e apaixonante e um povo belo e generoso. Só nos falta organização, falta, no mínimo, sanização para orientar os turistas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na África do Sul, em 2010, os resultados econômicos do Mundial de Seleções foram frustrantes, com apenas 310 mil turistas naquele vasto país. Quatro anos antes, ao contrário, a Alemanha recebeu mais de 2 milhões de torcedores de todas as partes do planeta, com o incremento de 1,7% do produto interno, ou seja, produto germânico. Aguarda-se um volume entre 500 e 700 mil visitantes estrangeiros durante o período da Copa do Mundo em nosso território. Trata-se, portanto, de um negócio, um bom negócio para o Brasil, principalmente, se as autoridades tomarem os devidos cuidados, ou seja, tratarem o turismo como uma fonte revitalizadora de nossa economia. No período em que o PIB brasileiro apresenta sinais de retrações, o turismo esportivo pode servir de alavanca para as finanças nacionais, gerando nova perspectiva econômica e sociais para a nossa sociedade. Mas não podemos pecar nos detalhes. Precisamos criar um cenário de modernidade e integração com a comunidade internacional. A globalização nos impõe estas obrigações, como, por exemplo, adotar sinais de padrão mundial em nossos jogadores públicos. Justamente pensando assim, apresentei o PLS 714-2011, acrescentando ao Código Nacional de Trânsito a Lei nº 9.503, de 7097, dispositivo que obriga a sinalização trilingüe em rodos vias federais. Mais recentemente, a senadora Lúcia Vânia, relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, com enorme sabedoria, aprimorou o projeto em seu parecer, incluindo tal modalidade de sinalização nas vias estaduais e municipais, nas áreas de fronteiras e nos principais destinos turísticos do nosso país. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou concluindo, Sr. Presidente. Neste momento, com o parecer favorável da senadora Lúcia Vânia, o PLS 714, aguardo entrar na pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Peço aos nobres colegas deste importante colegiado serenidade na apreciação desta matéria, pois os principais eventos esportivos da história do país ocorrem em 2014, com a Copa do Mundo de futebol, em 2016, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Os brasileiros desejam que o legado destes jogos seja mais o elenco de obras físicas, que seja, na verdade, o fortalecimento do protagonismo internacional de nossa nação, além do reconhecimento mundial da capacidade empreendedora de nosso agente e da eficiência dos nossos gestores públicos. No dia do apito final deste dois eventos, que o grande vencedor seja o povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.